Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Shellen Galdino, eu sou assistente social, sou aqui professora do Serviço Social para Concursos e esse é o primeiro vídeo de 2020 com questões comentadas e eu trouxe questões, olha só, fresquinhas da banca IBFC que organizou o concurso nacional da EBC. Então, gente, a proposta é trazer aquelas questões que chamaram mais atenção eu busquei oito questões que eu achei, nossa, essa aqui, ó, vale a pena comentar e alguns alunos, né, pediram também que eu comentasse aquela questão, por que que ela tá errada, por que que ela tá certa e tudo mais. Então, vem comigo, se inscreve no canal aí, por favor, dá um joinha no vídeo, tá bom? E vamos embora! Inclusive, gente, a proposta desses comentários é ser bem objetivo, não vou aprofundar muito, eu quero fazer um vídeo mais leve, mais curtinho, que a gente possa comentar de forma um pouco mais objetiva, tá? Tô buscando aqui o máximo de objetividade no comentário dessas questões. Então, vamos lá! Questão de número 1. A origem do serviço social no Brasil se dá na década de 30, sim, já sabemos que se dá na década de 30 com a imersão da questão social, né? Sendo a intervenção profissional pautada pela doutrina social da igreja, cuja base vem do tracinho, tal concepção propõe conciliação entre tracinho, assim como a prática profissional se materializa naquele momento, em ações de tracinho, buscando uma harmonização da estrutura de classes, assim, assinale a alternativa correta, né? Preenchendo as lacunas, respectivamente. Uma característica da banca IBFC é que ela é uma banca bem literal, Então, ela pega, né? Trechos de autores e transforma isso em questão. Essa aqui, por exemplo, ela pegou, certo? Do Aguiar, que vai discutir, né? Naquele livro de serviço social de filosofia até o Araxá, das origens até Araxá, o seminário de Araxá. Então, vamos lá! Qual a base, né? Que dá origem ao pensamento, à filosofia no serviço social? A gente sabe que essa base é o neotomismo. Muita gente pode até ter confundido com o tomismo, mas preste atenção, gente. O neotomismo ou o tomismo, certo? Há similitudes entre eles. Ele é um pensamento filosófico com base na filosofia de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é de 1.275, 1.300, mais ou menos. Então, quem vai, né, aqui na década de 30, retomar essa filosofia tomista, é aquele Jacques Martin, é um nome francês que eu não sei falar direito, Martin, alguma coisa assim. Na 40º ano e tudo mais, naquela proposta de reação católica, de trazer um novo prestígio para a igreja católica, naquele cenário que nós estávamos passando por uma série de mudanças, inclusive por um acirramento da luta de classes. E a igreja se coloca, inclusive, negando tanto o pensamento liberal quanto o pensamento marxista. Mas atenção, a igreja nessa conjuntura, ela está aliada ao Estado, certo? Ela está aliada ao Estado. Então, igreja e Estado estão juntinhas. Que a grande proposta, inclusive, da igreja é retomar a sua influência na sociedade, o seu prestígio. Então, é neotomismo o correto, certo? Neotomismo, ele é sim da década de 20, da década de 30, com, né, influência. Vocês já viram esse nome, eu tenho certeza, porque aí a Mamoto fala bastante dele. É do Jacques, eu acho que é assim que escreve. Maritain. Martain. Ai, gente, francês, não sei falar, desculpa, sociedade, né? Enfim, então, é o neotomismo, porque o tomismo, ele é lá do século XIII, tá? Vou botar aqui século XII, século XIII, mais ou menos, tá bom? O neotomismo é retomado pelo Jacques Martain, ali, entre finais do século XIX e início do século XX, com propostos de voltar, né, o prestígio da igreja. Assim como a prática profissional, aí ele fala, tá? A concepção propõe uma conciliação entre. E eu sei que é difícil se acreditar, né? Mas o neotomismo, ele não fala em nenhum momento, né, de conciliação de classes. Aliás, ele é contra esse discurso de classe, porque ele é contra o marxismo, contra o pensamento liberal, e ele propõe, gente, de fato, certo? Uma conciliação entre fé e razão. Fé, nesse caso, é a religião, e razão é o Estado. Obviamente, isso era muito mais forte no tomismo. A questão da fé e da razão, inclusive, era central. No neotomismo, isso é menor, porque a grande proposta do neotomismo do século XX, resgatado pelo Jacques Martain, é a proposta do ser integral, da dignidade da pessoa humana, enfim. Mas é importante você perceber que a proposta do neotomismo e do tomismo era resgatar a filosofia, mas não aquela filosofia que nega a religião, uma filosofia que está atrelada da fé. Portanto, ele sempre vai defender, né, um, digamos assim, que a filosofia moderna, ela seja, não que ela ignore, né, a religião. A religião, ela não pode ser um inimigo da filosofia e da razão. Elas devem caminhar juntas. Então, a proposta do neotomismo é, sim, aliar fé e razão e se instalar no Aguiar, naquela obra que ele vai discutir filosofia e serviço social das origens, a Araxá, mas quero dizer que esse alinhamento entre fé e razão é, na verdade, o alinhamento entre igreja e Estado, certo? A razão aqui, para eles, é o Estado. Como para outros autores também é, como Hegel, para Hegel, o Estado é a razão, né? Então, o neotomismo, ele defende, sim. Aí você vai dizer assim, mas Hegel não era um pensamento conservador? Sim, mas não é porque ele é conservador que ele é irracional ou que ele menospreza a razão. Existem vários tipos de racionalidades, vários tipos de razão. Então, eles defendiam, sim, uma certa razão na sua filosofia, no seu dogma. E a proposta era ações de caridade, né, ações de filantropia. Então, o nosso gabarito, gente, é a letra D, não cabe recurso, tá? Letra D aqui. Inclusive, gente, eu disse que ia falar bem pouquinho, estou falando bem muito, né? Vou tentar ser bem mais objetiva, viu? Vou me controlar agora. O Código de Ética do Assento Social dispõe sobre a suspensão do registro profissional em caso de ausência de pagamento de anuidade. Olha aí, gente, cuidado! Assinale assertivas abaixo com o V ou F. Primeira assertiva. A suspensão por falta de pagamento de anuidade cessará com 30 dias após o pagamento do débito. Gente, essa aqui está falsa. A suspensão, ela é imediatamente cessada com o pagamento do débito. Pagou, está livre. Segunda assertiva. A pena de suspensão acarreta ao assistente social a interdição do exercício profissional na região do CRES em que está inscrito. Falso, seria muito bom, né? Você está num determinado CRES, não deixa de pagar, é suspenso, aí vai para outra região como se nada tivesse acontecido. Olha, não, de jeito nenhum. A interdição, a interdição, ela é em todo o território nacional, em todo o Brasil. Terceira assertiva. A inscrição pode ser cassada após decorridos três anos de suspensão. Sim, você passou três anos com o seu registro suspenso. Não pagou, não foi negociar, não está nem aí. E, ora, você acha que o CRES vai deixar por isso mesmo? De jeito nenhum, você precisa estar regular com sua situação profissional. Então, primeiro se suspende. A suspendeu não deu efeito para que a situação se regularize, aí sim vai para a cassação do registro. Portanto, essa está verdadeira. Quarta assertiva. A pena de suspensão, por falta de pagamento de anuidade, acarreta o assistente social a interdição do exercício profissional pelo prazo máximo de um ano e 30 dias. Não, o prazo máximo são dois anos. O que é bem confuso, né? Já que fala aqui que tem três anos ainda, mas, ó, veja, tem um ano a mais. Você passou dois anos suspensos, é o prazo máximo, mas você vai ter aí um ano para frente para poder ser cassado. Então, o prazo que eles dão é de 30 dias até dois anos. O prazo de suspensão por falta de pagamento. Portanto, essa está falsa porque colocou um ano e 30 dias. O nosso gabarito é FFVF, que é a letra D. Questão de número 3. Analise a seguinte situação hipotética. Uma mulher gestante informa aos profissionais de um hospital maternidade que deseja entregar a criança para adoção após o nascimento. Segundo o Estatuto da Criança Adolescente, assinale a alternativa correta. Gente, isso aqui é que levou muita gente ao erro. E eu vou dizer por que as pessoas erraram. As pessoas erraram porque elas tendem a responder uma questão de concurso com base na sua rotina de trabalho, com base naquilo que ela acha que é o certo. E quando a gente está respondendo questão de concurso, a gente tem que ser objetivo. A gente tem que ir para a letra da lei, a gente tem que ir para a literatura, a gente tem que esquecer um pouco os vícios que o cotidiano, que o dia a dia do nosso trabalho, para quem já atua, traz para a gente. Então, nesse caso, gente, o ECA, ele é claro que primeiro não é crime se a gestante deseja entregar a criança para a adoção desde o seu processo ainda de não nascimento. Então, ela ainda está, digamos, com oito meses de gestação. Ela pode dizer que ela quer encaminhar, certo? Esse bebê para a adoção. E mediante também, geralmente ocorre já com o nascimento, ela diz que deseja entregar o filho para a adoção. Aí muita gente olha, mas ela não devia ser encaminhada imediatamente para atendimento psicológico? Aí que tá. A lei é clara. A lei, o status da criança e adolescente, ela é clara. Ela diz que a mulher deve ser encaminhada sem constrangimento à justiça, à justiça da infância e juventude. Letra B. O ECA é claro. E por que você vai dizer, nossa, essa lei é muito radical. Essa lei não vai nem falar com alguém, para alguém tentar convencer essa mulher. Aí que tá. A lei, ela foi justamente assim um pouco severa para justamente evitar assédio moral a essa mãe que deseja entregar o filho. Já que se ela coloca na mesa que ela está, abre aspas, optando ou tendo que entregar para a adoção esse filho dela, imagina o tanto de coisas que já passou pela cabeça dela. E como é uma situação difícil, eu digo para vocês, enquanto uma pessoa que já estagiou na maternidade, a equipe profissional geralmente é muito cruel nesses casos. Julga, faz comentários desnecessários, constrange a pessoa que quer entregar essa criança para a adoção. Então, o ECA, ele buscou, nessa medida que é, abre aspas, radical, buscar evitar o constrangimento dessa mulher, certo? E também, assim, preservar o direito da criança, no sentido de que evita, por exemplo, um provável abandono, o futuro dessa criança em condições que não são as ideais, em até maus tratos. Então, é aceitar a decisão da mulher, ela quer entregar a criança para a justiça, né? Isso pode levar você, nossa, mas estou indignado, tá? É o seu ponto de vista moral, mas a legislação, ela pretende garantir justamente o não constrangimento dessa mãe e, inclusive, proteger essa criança, porque se faz um atendimento com ela para tentá-la convencê-la de continuar com essa criança, isso pode levar a um abandono, a maus tratos, enfim. E se ela for encaminhada para a justiça da infância e da juventude, lá ela terá todo o atendimento especializado para isso. Enfim, então a proposta desse artigo é proteger tanto a mulher quanto a criança, inclusive, e, inclusive, diminuir as formas de abortamento ilegal. Porque se ela sabe, né, que é difícil, é difícil entregar uma criança para a adoção, se ela sabe que é difícil todo esse trâmite, ela pode tentar aborto ilegal, ou de forma indiscriminada, abandonar crianças. Eu lembro que uma época, a gente vivia muito isso, né, uns anos atrás, muitas mães, porque não se tinham mecanismos de proteger esse processo de entrega para a adoção, as mães deixavam filhos na frente das portas, em lixos. Eu lembro que tinha muito isso no meu tempo. Então, esse mecanismo, gente, ele é um mecanismo bom, que é para ajudar, tanto proteger a mulher quanto proteger a criança, para todo mundo, no final, ficar feliz. E a sua opinião, se você acha que ela está certa ou errada, não interessa, certo? Letra B é o nosso gabarito. Fechão de número 4. Eu falei que não ia falar, mas já estou em 14 minutos de vídeo, né? Leia o trecho a seguir sobre o processo de industrialização brasileira, brasileiro, e as mudanças na estrutura do Estado no período pós 30. Pós 30. Se, em última instância, o Estado não pode permitir a mobilização e organização autônomas da população, pois suas reivindicações rapidamente ameaçariam o ritmo de acumulação e invadiriam a esfera política, não pode também aceitar o esvaziamento do movimento dos canais institucionais, criados para absorver e enquadrar esses movimentos. Permitiria, dessa maneira, a negação de uma fonte de legitimação política e de integração da população nos marcos do desenvolvimento capitalista, abrindo maior espaço para o fortalecimento de projetos alternativos e de hegemonia. Então, em tese, ela está dizendo de um Estado, certo, que quer a participação da população, mas não muito, né? Ele quer, digamos assim, uma tutela dessa participação da população. E veja que a questão fala o seguinte, no período pós-1930. Então, provavelmente, nós estamos falando entre 1930, 1940, 1950, qual era o perfil, qual era a lógica descrita desse Estado. Então, se a gente tem o Estado pós-1930, vamos aqui para as assertivas. Estado neotomista existe? Não. Neotomismo é uma tendência filosófica, como a gente já viu. Estado sindicalista existe? Não. Estado neoliberal é pós-1930? Não. O neoliberalismo é pós-1990. Então, aqui a gente vai riscar. Então, sobrou duas, duas assertivas, integracionista e corporativista. Pensa, o que é corporativismo? É aquilo que é muito fechado e está em volta dos seus próprios interesses. O corporativismo é isso. O que é integracionista? Integracionista vem de integrar aquilo que quer trazer para dentro, trazer de forma orgânica, participativa. Então, uma proposta integracionista é uma proposta que visa, via de fatos, né? Tentar integrar toda a sociedade no seu processo de desenvolvimento, sistematização. O corporativismo, ele é mais fechado, né? E ele sempre vai buscar ser mais controlador de todos os processos. Então, a gente tem aqui um Estado que, segundo Yamamoto, ele não permite a mobilização e organização autônoma de forma verdadeira, né? Porque, se não, se tiver muito movimento social, esse Estado, ele vai ser a sua... Esses movimentos serão as ruínas do Estado. Mas ele também não pode deixar de ter certas aberturas, certos canais de participação. Então, é um Estado que está ali controlando toda a participação no âmbito do Estado. Então, entre corporativista e integracionista, você pode não ter lido a obra, mas perceba que corporativista é muito mais adequado ao que Marilda está tratando de um processo de Estado mais fechado do que integracionista, que é uma proposta de integrar mais. Ah, Estelle, não sabia o conceito de integracionista, nunca tinha ouvido falar. Tudo bem, mas você já tinha visto a palavra Estado corporativo em algum lugar. Pensa comigo, você já viu essa palavra. Então, se você já viu essa palavra corporativista, por que danado tu ia marcar integracionista? Não debate muito com a banca. Seja objetivo, marque aquilo que para você está menos errado, certo? Não sabe de nada, não tem certeza, marque o que está mais próximo, o que você já viu, o que você se lembra vagamente. E eu tenho certeza que vocês já viram, em algum lugar, essa tendência corporativista que a organização e o Estado têm. Portanto, letra D é o nosso gabarito. Questão de número 5, sobre o movimento de renovação do serviço social. Tenho certeza que meus alunos fecharam essa prova, porque assim, foi massa. O nosso curso deu conta de muita coisa. Se você foi nosso aluno, comenta aqui nos comentários. Sem falsa modéstia, gente, o curso deu conta de muita coisa. Então, vamos lá. A renovação, a partir da década de 70, é considerado um marco no processo de revisão crítica da profissão, sim, e de questionamento da condição dos países latino-americanos, no contexto de dominação burguesa. No que tange o movimento de reconceituação brasileiro, assinale a alternativa incorreta. Portanto, aqui está errada. Vamos à letra A. O processo de modernização da profissão. No processo, o serviço social se afasta da perspectiva religiosa. Sim, se a gente pensa que todo esse processo de renovação, ele visa construir um novo ético profissional que rompe com o serviço social tradicional e se aproxima da cientificidade, da ciência, da técnica, assim, com certeza, um afastamento da perspectiva religiosa, mas não totalmente, tá? Então, letra A está certa. Bem, a lógica funcionalista está inserida na perspectiva profissional durante o processo de renovação do serviço social, em sua vertente modernizadora, sim, que é a primeira vertente. Ela tem esse caráter funcionalista, que é uma linha do positivismo, de adequação do indivíduo ao meio, de, digamos assim, de ajustamento, de tutela da participação, que é muito naquela conjuntura do estado desenvolvimentista que vai surgir. Letra C. Então, essa aqui está certa. Certa, certa. C. O serviço social se consolidou no momento de intenção de ruptura, com a agência da transformação social, através do diálogo e da fenomenologia. Gente, sem sombra de dúvidas, o processo de intenção de ruptura, ele foi fundamental para o processo de consolidação da profissão, do projeto ético-político e tudo mais. Porém, o movimento de intenção de ruptura, ele não teve na fenomenologia, nem na dialógica da fenomenologia, o seu processo, sabe? A intenção de ruptura, ela é baseada numa perspectiva mais crítica, mais marxista, que é, para José Paulo Neto, o método de BH e a obra de Yamamoto. Portanto, essa aqui está muito errada. Eu tenho certeza que esse aqui é o gabarito. Mas vamos comentar as outras. No segundo momento de intenção de ruptura, o serviço social fez opção pelo referencial crítico, advindo da filosofia e do marxismo, justamente, que foi no segundo momento da intenção de ruptura, que é justamente em todo o processo que nós vamos ter pós-CBAs, certo? De construção e fortalecimento das entidades da categoria, porque num primeiro momento, a gente vai muito para um marxismo sem marx, certo? Porque o método de BH era basicamente um manual. Então, é a obra de Yamamoto que, de fato, inicia uma verdadeira interlocução com a perspectiva crítica marxista. Portanto, letra D correta. É. No período de reatualização do conservadorismo, que é a segunda tendência, depois de modernização, o vínculo religioso é resgatado e as ações profissionais adquirem uma lógica psicologizante, justamente com base na fenomenologia. Na dialógica. E também, né? Na perspectiva da pessoa humana. Então, a pessoa era central, certo? E não a classe. Então, letra E também está correta. Nosso gabarito é letra C. Questão de número 6. A autonomia do assistente social é pauta frequente discutida no âmbito da prática profissional. Assinar as alternativas com VOF. Que quem faz essa discussão, gente, é a Yamamoto. Ok? Primeira assertiva. O exercício profissional da assistente social possui uma dimensão de trabalho concreto, com valor de uso, com valor e uso social, reconhecido por sua ampla autonomia na execução das ações institucionais. Essa ampla autonomia, ela está errada, porque o correto seria a sua relativa autonomia. Essa autonomia é relativa. E por que que ela... Eita! Não, vou reescrever isso aqui de forma... Direitinho. É relativa. E por que que ela é relativa? Por causa da condição de trabalhador assalariado que possui o assistente social, tá? Então, por mais que se queira, nós temos que ver que nós estamos dentro de uma instituição, não possuímos todos os meios e todas as condições de exercer o nosso trabalho de maneira totalmente autônoma. Essa autonomia, ela é balizada pela nossa condição de trabalhador assalariado. Portanto, essa aqui é F. Segunda, a assertiva. O exercício profissional da assistente social está condicionado pelas relações capitalistas. Desse modo, sua autonomia profissional é relativa, justamente. Essas relações capitalistas são justamente a sua condição de trabalhador assalariado. Terceira. O exercício profissional da assistente social está inserido no embate entre os objetivos do projeto ético-político e a condição de trabalhador assalariado, tendo sua autonomia abalada pelos embates institucionais. Vou botar uma interrogaçãozinha para a gente vir aqui depois. Quatro. O exercício profissional do assistente social é pautado em um projeto profissional que prioriza a liberdade e a teologia, sendo sua autonomia relativa, embora não seja submetido às relações de poder entre trabalhadores e empregadores. Vamos lá, dois problemas aqui. Teologia. Teologia vem de uma perspectiva religiosa e vem muito relacionada ao estudo de Deus, certo? Então, aqui já estaria errado porque a nossa profissão é laica. E, num segundo momento, fala que a gente não é submetido às relações de poder entre trabalhadores e empregadores. Ora, serviço social surge justamente nesse conflito, nessa luta entre classes para acessar uma riqueza socialmente produzida. Nesse caso, os trabalhadores querem acessar essa riqueza da qual são expropriadas. Então, é esse conflito que gera o exercício profissional, a profissão. Portanto, nós estamos, sim, submetidos a essas relações de poder, essa aqui está falsa. Vamos voltar a esse terceiro parênteses, a esse terceiro assertivo? O exercício profissional do assistente social está inserido no embate entre os objetivos do projeto ético-político e da condição de trabalhador assalariado. Ou seja, o nosso exercício profissional, ele está, de um lado, balizado por aquilo que nós almejamos, que nós acreditamos, que nós planejamos, que nós defendemos, como liberdade, democracia, direitos humanos, melhor atendimento à população usuária. E, de outro, pelo aquilo que nós conseguimos dar, baseados no que nós chamamos de condições objetivas. É aquele embate que a Mamoto fala dos condicionantes internos ou externos, ou então das condições objetivas e subjetivas, aqui escritas de outra forma. Então, essa primeira frase está correta. Tendo sua autonomia abalada também pelos embates institucionais. Obviamente, como a instituição, ela organiza o nosso processo de trabalho, a nossa autonomia, ela é balizada por essa instituição. Em alguns momentos, ela pode ser mais alargada, ela pode ser menor. Então, isso aqui está correto. Então, nós temos F, V, V, F. O nosso gabarito é letra D. Vamos à questão polêmica de número 7, que muita gente errou, mas vou dizer a vocês. Quando vocês fazem um concurso, vocês têm que se atentar à letra da lei, certo? Fica aí a dica. Se você errou essa questão, não erre mais. Se apegue à lei. Não se apegue àquilo que você acha, que você está em dúvida. A lei, ela é o supra-assumo de uma questão de concurso. A Shelly, mas todas estão erradas. Vai para menos errada, certo? Que a IBFC, ela gosta de cortar parágrafo de lei. Então, tem que ficar atenta ao perfil da banca. Tem que responder questão para ficar acostumado com esse tipo de coisa. Porque vocês não podem mais errar questões, porque a questão cortou parte do parágrafo, certo? Fica atento, fica ligado. Vamos comentar aqui essa questão. O IBPC é previsto na LOA, certo? Sendo benefício de renda no valor de um salário mínimo, concedido a pessoas idosas ou a pessoas com deficiência, que apresentam impedimentos de longo prazo, natureza física, intelectual, tá, tá, tarará. Letra A, que muita gente achou que era o gabarito, né? Em hipótese alguma, o benefício de prestação continuada será concedido às famílias com renda familiar per capita superior a um quarto do salário mínimo. Aí eu vou perguntar para você, aonde está isso na LOAS? Procure, procure lá que não vai ter esse encanto nenhum na lei orgânica da assistência social. O que tem na LOAS dizendo que o BPC é benefício para pessoa idosa, pessoa com deficiência, que estejam incapazes de prover suas próprias necessidades. Aí ele vai dizendo o que é pessoa com deficiência e depois vai dizer assim, considera-se pessoas com dificuldade de manter-se ou de, enfim, de se autoprover, aquelas pessoas que recebem até um quarto do salário mínimo per capita da renda familiar. Mas em nenhum momento na lei está dizendo que, em hipótese alguma, o BPC será concedido a famílias com renda superior. Não está em nenhum lugar que, em hipótese alguma, inclusive, já foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal dizendo que esse recorte de renda, que essa questão per capita, ela é inconstitucional. Isso está lá, foi um debate, foi votado, depois dei uma olhada aí no Google. Então, há pessoas que, inclusive, conseguem, né, mediante justiça, indo a todas as instâncias, claro que são poucas pessoas que vão conseguir, né, que, em hipótese alguma, né, será concedida. E se a pessoa tiver um quarto vírgula três do salário mínimo, não vai? Está entendendo? Então, calma, porque em nenhum momento na lei, eu quero que vocês leiam a luz e lembrem disso aqui como um canto da sereia. Em nenhum momento na loja está dizendo que, em hipótese alguma, o BPC não será concedido para pessoas com renda familiar mensal superior a um quarto per capita. Em nenhum momento está dizendo isso, porque ela apenas está dizendo que é considerado pessoas com dificuldade de se autoprover, enfim, em dificuldade, pessoas que têm até um quarto do salário mínimo renda familiar per capita, ok? Mas essa hipótese não existe na loja. Então, para que você vai marcar essa, né, amores? Não marca. B. O benefício de prestação continuada é direito de pessoas idosas com 60 anos ou mais, certo? E de pessoas com deficiência em qualquer idade. Pessoa com deficiência, sim, em qualquer idade, desde que tenha as deficiências mencionadas, mas pessoa idosa é 65 ou mais. Então, essa aqui também está errada. A errada, B errada. C. A inscrição no cadastro único é requisição obrigatória para concessão e manutenção do BPC, devendo ser realizado após a apresentação de requerimento à Agência da Previdência Social. A lei também não fala desse requerimento. A lei vai falar que tem que estar com o CPF e o seu cadastro, né, no cadastro único, no Cade Único regularizado para concessão, manutenção do BPC, que inclusive foi uma inclusão, né, nessa história do Cade Único, foi uma inclusão recente. D. No âmbito do Sistema Único de Saúde e da Assistência... Eita! Que saúde? O que é o costume? No âmbito do Sistema Único da Assistência Social, O BPC integra a Proteção Social Básica e, para acessá-lo, é necessário ter contribuído para a Previdência. Não! Ele está, sim, no âmbito da Proteção Social Básica, mas não é contributivo, não precisa contribuir. Letra E. O benefício de prestação continuada não pode ser acumulado com outro benefício no âmbito da Seguridade Social. Esse é o gabarito dado pela banca e, na lei, está desse jeito. O benefício de prestação continuada não pode ser acumulado com outro benefício no âmbito da Seguridade Social. Ponto. Isso está errado? Não. Isso é uma regra. Regra. Agora, você vai dizer, mas tem exceção, eu vou dizer, tem? Pronto, mas não é em regra, não pode? Em regra, não pode, gente. Em regra, não pode acumular. Porém, lá atrás, mas, salvo em casos, né, envolvendo de outros regimes, ou, então, assistência médica ou pensão especial indenizatória, que é uma pensão antiga para pessoas que sofreram sequelas de ranceníase, ou, então, para pessoas que sofreram, né, principalmente no Norte, problemas de queda de cabelo por causa da sua atuação profissional. É uma pensão muito específica, que não está no rol dos direitos previdenciários, da Seguridade Social. Então, pensa, em regra, não pode acumular. Esses outros regimes que estão lá, é salvo, é exceção. E, por não estar na assertiva, não a deixa errada. Mas, Helen, está incompleta? Está incompleta, mas está errada? Não está errada. Não é porque uma questão está incompleta que ela está errada, gente. Você vai dizer, ah, mas tem banca que, quando está incompleta, está errada. Pois é, mas não é todas. Porque isso depende de interpretação jurídica e tudo mais. Mas, em regra, é isso. O BPC não pode ser acumulado. E essa, aí você vai dizer, mas induz ao erro. Pode ser que sim. Pode ser que sim. E eu concordo que induz ao erro quando está incompleto. Contudo, para mim, não está errado. Não é a incompletude que a deixa errada. Certo? Não é uma incompletude que sacrifica o entendimento da questão. Porque está, sim, na lei. Nenhuma outra está na lei. Aí você vai... Por que você vai marcar algo que não está na lei se você tem um artigo que está na lei? Não briga com a banca na hora da prova. Marca a menos errada. E segue o fluxo da tua aprovação. Tá bom? Oitava e última questão. Letra A. A instrumentalidade do serviço social se configura como o arsenal de técnicas apropriadas pela profissão, como entrevistas, reuniões, plantão, encaminhamentos, entre outros. Vou deixar aqui uma interrogaçãozinha para a gente voltar depois. Bem, o conhecimento se configura como um meio pelo qual o profissional de serviço social decifra a realidade, assim como lhe possibilita clarear a condução do trabalho. Sem sombra de dúvidas, o conhecimento, ele é um dos nossos principais instrumentos de trabalho. É uma discussão da Mario Diamamoto, que ela vai dizer que é o conhecimento e a linguagem, né? São centrais para a produção do trabalho profissional. Então, essa aqui, B, está certa. C. O trabalho do serviço social produz efeito material e imaterial, sendo uma das dimensões deste trabalho sua objetividade social. Meio confusa, né? Meio confusa, mas pensa comigo. O trabalho do serviço social produz efeito material e imaterial. Sim, se a gente pensar que tanto um benefício na sua materialidade, mas como uma orientação social, uma, digamos assim, uma informação qualificada, um atendimento qualificado, orientação adivíduo, grupo e família, ele é imaterial, porque você não está pegando na orientação. Ela produz, talvez, inclusive, uma pedagogia de ampliação da consciência do usuário. Então, até aqui está correto. Sendo uma das dimensões deste trabalho sua objetividade. Agora, essa segunda assertiva aqui, que eu não entendi muito bem. D. O serviço social se configura como um trabalho especializado. Sim, que interfere na reprodução material da força de trabalho e no processo de reprodução sociopolítica dos indivíduos sociais. O serviço social é uma profissão que surge inserido na divisão sócio-técnica do trabalho e é o que a gente chama de um trabalho especializado, que participa do trabalho em geral. E, segundo Yamamoto, nós não produzimos diretamente mais-valia, porque nós não produzimos diretamente alguma mercadoria, mas nós atuamos no processo de reprodução, dentro do viés político, ideológico, do controle social. Portanto, no âmbito da reprodução, sim, sociopolítica dos indivíduos. Essa está certa. O serviço social é regulamentado como uma profissão liberal na sociedade capitalista, mas não se realiza como tal. Bom, de fato, nós somos uma profissão liberal, temos o Código de Ética, assim como Medicina, Advocacia, mas, diferente da Medicina e da Advocacia, nós não abrimos um consultório, por exemplo, consultório da assistente social que alguém vai lá com, sei lá, receber um atendimento. Não, porque nós, no Brasil, por o nosso processo de constituição social, nós nos conformamos mais nesse processo no âmbito das políticas sociais públicas e muito atrelado ao papel do Estado, tanto no âmbito judiciário, quanto no âmbito executivo. Então, a gente não tem, né, esse atuação liberal, como tem advogados, como tem médicos. Nós somos mais, digamos assim, funcionários públicos, se eu puder resumir. Então, aqui está correto. Aí nós temos a letra A. Vamos voltar para ela. A instrumentalidade do serviço social se configura como arsenal de técnicas. Gente, será que... Yolanda Guerra escreveu um livro de 120 páginas, para dizer que instrumentalidade é um arsenal de técnicas? Ao contrário, ela sempre vai negar isso. Porque, para ela, instrumentalidade é muito mais que um arsenal de técnicas. O processo de escolha instrumental, ele é parte do processo da instrumentalidade. Porque a instrumentalidade envolve racionalidade, a instrumentalidade envolve posicionamento ético, as dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa, ético-política. Os instrumentos técnico-operativos, eles são diferentes da instrumentalidade. A instrumentalidade, para Yolanda Guerra, ela é a capacidade racional, intelectual, as habilidades profissionais. Em resumo, ela vai dizer que instrumentalidade é a capacidade de adequar meios e fins. ou seja, é ver a situação que você quer chegar, o objetivo que você quer chegar, qual a finalidade da sua atuação. Com isso, escolher os melhores instrumentos. Que não é os instrumentos que determinam a ação, mas a ação que determina os instrumentos a serem escolhidos para o exercício profissional. Então, esse arsenal de técnicas, ele é parte da instrumentalidade. A instrumentalidade, ela é muito mais que isso, porque ela envolve outros processos de racionalidade, de capacidade, de organização intelectual, de posicionamento político e ético. Então, concordam comigo que essa está errada. Então, esse é o gabarito. Você vai dizer, e essa letra C estranha? Não entendi. Para que eu vou ficar debatendo aqui com a IBFC? Objetividade na hora de você responder uma questão. Marque aquela que mais se aproxima ao que está pedido no enunciado. Veja, essa aqui está muito mais errada. Eu não entendi essa outra aqui, da dimensão desse trabalho sobre objetividade. Não entendi. Pode ser que eu seja burra, mas, cara, se eu sei que essa instrumentalidade, ela está mais errada, eu vou marcar ela. Gente, não debata com a banca. Marque aquilo que a banca quer. Não fica debatendo com a banca, brigando com ela. Esse é o problema de quem estuda muito, certo? Ficar debatendo com a banca, como eu fico aqui debatendo com essa letra C, talvez esteja até certa mesmo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais objetiva possível, mas eu acho que eu não consegui, porque esse vídeo deu 41 minutos. Mas a gente segue tentando, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer contribuições mais objetivas, mais rápidas. Obviamente, aqui não é o espaço para aprofundar, mas tentei fazer esse vídeo mais acessível para todo mundo. Desde aquelas pessoas que estão no nível mais avançado de estudo, até aqueles que estão começando, sei lá, hoje. Então, é isso. Muito obrigada. Não se esquece de se inscrever, curtir esse vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Esse feedback é muito importante para mim, para que eu possa fazer vídeos melhores a cada dia. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.